Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre a angiologia do membro superior. Nós vamos, inicialmente, estudar aqui a parte arterial, depois nós vamos ver a parte venosa aqui. Beleza? Antes de começarmos aqui, passar uma introdução, que esse aqui é um vídeo mais introdutório para te passar um contexto aqui por parte da angiologia, eu só queria passar ali rapidamente pelo trajeto arterial, só antes de a gente começar a comentar alguns tópicos a respeito aqui, beleza? E nos próximos vídeos, nós vamos ver cada um desses segmentos com mais aprofundamento. Nós vamos aprofundar um pouquinho nos vídeos específicos, igual a gente fez lá em miologia. Então, só rapidamente mostrando o trajeto arterial, nós vamos encontrar aqui a parte arterial vindo aqui para o membro superior. Nós já vamos ver essas arteriazinhas. Só que a origem dela parte aqui da horta. Então, aqui, visualizando o tórax, eu retirei o externo aqui para a gente poder visualizar melhor. Nós vamos encontrar o coração aqui. E partindo do coração, a horta ascendente, cajado da horta, e depois lá a parte descendente, torácica da horta. Tá bom? Note aqui que, ao nível do cajado da horta, nós vamos encontrar a origem de diversos ramos aqui. Esse aqui que é o tronco bracocefálico arterial. Artéria carótida comum esquerda, beleza? E a artéria subclávia esquerda aqui. Só que note que a artéria subclávia direita possui origem do tronco bracocefálico arterial. Então, a origem das artérias subclávia esquerda e direita são diferentes. Tá bom? Então, só tome cuidado com isso. Eu já volto aqui para comentar com vocês. Só passando rapidamente o trajeto, daí a gente já comenta um pouquinho mais desses limites, desses pontos de origem. Tá bom? Rapidinho aqui, só para fazer sentido. Então, a primeira artéria que nós vamos estudar aqui vai ser a artéria subclávia. Tá bom? Porque ela se estende aqui desde o tronco bracocefálico aqui, sendo do lado direito que nós estamos analisando aqui. Tá bom? E ela vai se estender até o bordo externo da primeira costela aqui. Beleza? Essa é a artéria subclávia. Igual eu disse, o lado esquerdo é diferente. Eu já volto para comentar isso com vocês. Beleza? A próxima artéria que nós vamos encontrar aqui vai ser a artéria axilar, que vai ser o nosso segundo vídeo aqui da nossa playlist. A artéria axilar, ela se estende aqui desde o bordo externo da primeira costela até o bordo inferior ou bordo externo, como você preferir chamar, do músculo redondo maior aqui, onde eu estou desenhando aqui. Tá bom? Então, toda essa artéria aqui, ela é chamada de artéria axilar. Beleza? Avançando aqui, aqui nós já estamos ao nível do braço. Aqui ao nível do braço, nós vamos encontrar a artéria braquial. Ela se estende aqui desde o bordo inferior do músculo redondo maior até o nível mais ou menos aqui da fossa cubital, do colo do rádio aqui, mais ou menos aqui embaixo. Tá bom? Por quê? Porque a artéria braquial, ela vai dar origem aqui, a artéria unar, esta daqui, e também a artéria radial aqui. Perdão, selecionei o rádio aqui. Tá bom? Então, é a artéria braquial que vai dar origem aqui, as artérias do antebraço, que seria aqui a artéria unar e a artéria radial lá. Tranquilo? E descendo aqui o antebraço, vindo aqui para a região mais inferior do antebraço, ao nível do punho, ao nível do carpo, nós já vamos encontrar diversos ramos, tanto da artéria unar quanto da artéria radial aqui. Tá bom? E essas artérias, elas vão formar aqui os arcos arteriais localizados na região da mão. Tá bom? E aqui nós vamos encontrar o quê? Dois arcos palmares, dois arcos aqui na região anterior da mão e um arco dorsal, que se localiza aqui na região posterior. Então, só visualizando rapidamente aqui, artéria radial, artéria unar aqui. Beleza? Aqui nós já vamos encontrar o arco palmar profundo e o arco palmar superficial. Beleza? Só, novamente, esses arcos, eles são formados tanto pela artéria unar quanto pela artéria radial. Por que disso? Porque a partir desses arcos, anote aqui, nós já vamos encontrar as artérias que se direcionam para os dedos. Tá bom? Então, anote aqui o arco palmar superficial aqui. Nós encontramos raminhos saindo do arco e se direcionam aqui para a região dos dedos, esse local mais lateral ao nível das falanges aqui. Tá bom? Mantendo relação aqui com os metacarpos. Nós vamos estudar isso tudo aqui nos próximos vídeos. Tá bom? Então, só passando aqui rapidamente essa sequência de novo aqui. Primeiro, a artéria que nós vamos estudar vai ser a artéria subclávea. Tá bom? Localizada aqui mais ou menos nessa região. Segunda artéria é a artéria axilar. Seria essa daqui, ó. Beleza? Terceira artéria é a artéria braquial, localizada aqui no braço. Beleza? Daí, depois, a artéria braquial se bifurca lá em artéria unar e artéria radial. E, por fim, as artérias ali, né, radial e unar, dão origem aos arcos aqui, ó. Palmar profundo, palmar... Perdão, aqui, ó. Arco palmar profundo, arco palmar superficial aqui. E o arco palmar dorsal aqui, ó. Note, ó, o arco palmar dorsal aqui. Beleza? Então, esse vai ser o nosso conteúdo aí dos próximos vídeos, que nós vamos ver cada um desses raminhos aí. Tá bom? Nesse vídeo, eu quero só apresentar algumas características mais genéricas de cada uma dessas artérias. Tá bom? Então, começando aqui, ó, né, por parte da artéria subclávea, igual eu disse para vocês, né, já existe aqui diferença do lado esquerdo para o lado direito. Tá bom? Então, note aqui, ó. A horta ascendente, saindo aqui do ventrículo esquerdo, né, vai dar origem às coronárias, que são os primeiros ramos aqui da horta, né, e depois a horta começa a se curvar lá para a região posterior, né, formando aqui o arco da horta, né, ou o cajado da horta, como você preferir. Tá bom? Aqui, ao nível da região superior do cajado da horta, nós vamos encontrar três ramos que partem aqui do cajado da horta, sendo eles aqui, ó, o primeiro, ó, o tronco bráquiocefálico arterial, artéria carótida comum esquerda, e lá atrás, que está meio escondidinha, artéria subclávea esquerda, tá bom? Então, aqui você já notou essa diferença, né, por quê? Porque aqui, ó, o tronco bráquiocefálico arterial, note aqui onde eu estou desenhando, ele vai dar origem a quais artérias, né, ó, note que ele se bifurca aqui, ó, né, Então, esse tronco bráquiocefálico arterial, ele se bifurca aqui, ó, em artéria carótida comum direita, que vai subir aqui, ó, onde eu estou desenhando, ó, tá bom? E também dá origem aqui, ó, a artéria subclávea direita, tá bom? Então, note essa diferença nas origens da artéria subclávea direita e da esquerda. Então, aqui, ó, a artéria subclávea direita, ela possui origem do tronco bráquiocefálico arterial, enquanto que a artéria subclávea esquerda, ó, ela possui origem diretamente do arco da horta. Beleza? Tranquilo? Essa aí é uma diferença aí que tem que tomar um cuidadozinho aí. Por que que eu digo isso? Porque existem algumas variações anatômicas que nós vamos ver nos próximos vídeos aí, né, que podem alternar essa sequência aqui, tá bom? Depois eu mostro algumas fotos para isso ficar um pouquinho mais claro. Mas, primeiro, vamos ver aqui essa sequência dos vasos lá, tá bom? Igual eu disse para vocês, a artéria subclávea, seja direita ou à esquerda, ela vai se estender até o bordo externo da primeira costela aqui, ó, onde eu estou desenhando aqui, ó, tá bom? Seja direita ou esquerda, tá bom? Só a origem delas que é diferente, tá bom? Então, o que acontece? A partir desse ponto, ao nível aqui, ó, do bordo externo da primeira costela, nós já chamamos essa artéria não de subclávea, mas sim de axilar, tá bom? Então, daqui para trás, ó, é a subclávea e daqui para frente é a axilar, beleza? A artéria axilar aqui, ó, ela se localiza na região anterior ali da escápula, tá bom? Atrás aqui, ó, do músculo peitoral menor, que existe uma grande relação, já vou comentar isso com vocês, tá bom? E a extensão dessa artéria, da artéria axilar, é qual? Ó, ela começa aqui, ó, no bordo externo da primeira costela e se estende aqui, ó, até o bordo inferior do músculo redondo maior, tá bom? Então, todo esse trajeto que eu estou desenhando aqui, ó, representa a artéria axilar, tá bom? Então, de onde que provém essa artéria? Ela é a continuação, ó, da subclávea, seja do lado direito ou do lado esquerdo, tranquilo? Aqui, pessoal, nós vamos estudar isso mais a fundo no vídeo específico, mas a artéria axilar, ela é dividida em três porções, tá? Primeira porção, segunda porção e terceira porção. O que que divide isso? O que que delimita essas porções? A origem, o término dela aqui e os bordos do músculo peitoral menor aqui, ó, tá bom? Então, o músculo peitoral menor, ele é muito importante quando a gente for estudar a artéria axilar. Por quê? Porque aqui, ó, esse bordo medial aqui, ó, do músculo peitoral menor, ele delimita, né, a primeira porção e a segunda aqui também. Assim como o bordo lateral também delimita aqui, ó, essa parte aqui final da segunda porção e o início da terceira porção aqui, tá bom? Então, só revisando isso para ficar claro aqui. A primeira porção da artéria axilar, ela se estende aqui, ó, do bordo externo da primeira costela até o bordo medial do músculo peitoral menor, que seria esse trajeto que eu estou desenhando aqui, ó, beleza? Essa é a primeira porção. Então, eu já vou comentar macetinho para vocês, né, verem essa parte da artéria axilar, só um pouquinho. A segunda porção da artéria axilar, ela se localiza atrás do músculo peitoral menor, ó, note, a gente não consegue visualizar ela aqui, ela está escondida aqui, ó, vou desenhar ela tracejada aqui, tá vendo? Ela está escondida ali atrás do músculo peitoral menor. E qual que é a extensão dela? Ela se localiza aqui, ó, entre o bordo medial do músculo peitoral menor e o bordo lateral do músculo peitoral menor, está ali atrás, tranquilo? Já a terceira porção aqui da artéria axilar, ela se estende aqui, ó, do bordo lateral do músculo peitoral menor até aqui embaixo, ó, o bordo inferior do músculo redondo maior, que seria essa porção que eu estou desenhando aqui agora, tranquilo? Macetinho, a gente vai ver isso no vídeo específico, mas macetinho já para você já ter em mente. Primeira porção aqui, ó, é um ramo, tá bom? Segunda porção, número 2, são dois ramos que partem aqui. Terceira porção são três ramos que partem aqui, beleza? Então, o que acontece? A artéria axilar, ela vai dar origem a seis ramos aqui, tá bom? Um ramo vai partir da primeira porção, dois ramos partem aqui, ó, da segunda porção e três ramos aqui, ó, partem da terceira porção, tá bom? Ramos arteriais, arteriazinhas menores, tá bom? Mas no vídeo específico a gente continua aqui, beleza? Pessoal, avançando aqui agora para a artéria braquial. A artéria braquial é a artéria aqui do braço, né? Ela se localiza aqui na região medial e o ponto de extensão dela aqui, ó, vai até onde, ó? Começa aqui, ó, a artéria braquial ao nível do bordo inferior do músculo redondo maior. Ela vai descendo aqui, ó, para essa região mais medial do braço e se estende aqui até mais ou menos aqui ao nível do colo do rádio, ó. Tá, ó, mais ou menos aqui assim, tranquilo? Esse é o ponto onde a artéria braquial vai se bifurcar lá, ó, em artéria radial e artéria unar. Tranquilo? Aqui é o nível da fossa cubital, aqui, ó. Eu vou apresentar isso depois para vocês lá, tá bom? Tranquilo? Só chamo a sua atenção que aqui, ó, nós encontramos, ó, a partir da artéria braquial, esse raminho aqui, ó, que é a artéria braquial profunda, que ela vai passar aqui no canal de torção, lá com o nervo radial, que nós já estudamos lá por parte da miologia, tá? Mas depois eu comento no vídeo específico a respeito desses detalhes. Existe aqui, ao nível do cotovelo, ó, note aqui, ao nível do cotovelo, ó, uma anastomose aqui que fica ao redor da articulação do cotovelo, ó. Então, são várias artériasinhas, ó, que vêm aqui da região superior e vêm aqui da região inferior, se encontram aqui, ó, e ocorre a anastomose. Então, aqui a anastomose do cotovelo, que nós vamos, tem um vídeo específico sobre isso, são quatro artériasinhas que nós vamos ver aqui, quatro pontos de deanastomose. Tranquilo? Por parte, agora, aqui do antebraço, nós encontramos lá, né, a artéria radial e a artéria unar, que provém da artéria braquial aqui, ó, da bifurcação da artéria braquial aqui em cima, tá bom? A artéria aqui, ó, radial passa anteriormente ao rádio, tá bom? E a artéria unar passa anteriormente aqui, ó, a una, tá? Perdão, a artéria radial aqui passa anteriormente ao rádio, perdão, acho que eu confundi ele. E a artéria unar passa anteriormente à una aqui, perdão, tá bom? O que acontece, pessoal? É igual eu citei para vocês aqui, ó, o nível do punho aqui, mais ou menos, o nível do carpo aqui, ó, nós já vamos encontrar ambas as artérias ali, a radial e o unar, emitindo diversos raminhos, que aqui eu não vou entrar em detalhes, porque são muitos raminhos, a gente vai ver isso no vídeo específico. Só que o que eu preciso que você saiba aqui, ó, tá? Só para você entender que ambas as artérias, elas vão dar origem aos três arcos que eu comentei com vocês, ó, o arco palmar superficial, esse aqui que eu estou desenhando, beleza? O arco palmar profundo, aqui, perdão, aqui, e lá atrás, ó, na região posterior, o arco palmar, perdão, o arco dorsal aqui da mão, tá bom? Esses são os três pontos de origem das artérias que vão se direcionar aqui para os dedos, que vão dar origem às artérias digitais aqui, beleza? Então, a partir disso, nós vamos iniciar agora os nossos vídeos específicos e eu vou complementar melhor com vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se encontramos no próximo vídeo aí, já deixa o like para ajudar o teu parceiro, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo aí. Grande abraço!